Olá, boa noite pra você, agora 7 horas e 12 minutos, bem-vindos ao nosso primeiro J2 de março. Começo te mostrando que a terça-feira de carnaval foi dia de muita gente pegando a estrada na volta pra casa. A gente vai direto pra BR-414 em Anápolis, onde o repórter Jonathan Moreira acompanha essa movimentação. É o caminho, né Jonathan, aí de quem tá voltando de Piranópolis. Queria saber de você então aí como é que tá a movimentação, a PRF reforçou essa fiscalização por aí. Boa noite pra você. É que tá, Gabriela, boa noite pra você, boa noite a todos. Já abro agora com imagens ao vivo da BR-414, o Elton Lopes mostra pra gente. Trânsito intenso, fila lenta aqui já na entrada de Anápolis. É a rodovia que liga a cidade de Anápolis, as cidades turísticas como Cocalzinho, Pirenópolis e também a Corumbá de Goiás, né. A cidade de Anápolis é cortada por rodovias importantes, é o caso da BR-153 que liga Goiás de norte a sul e também a BR-060 que liga a região central do nosso estado ao Distrito Federal. Aqui nesse ponto onde nós falamos ao vivo, Gabriela, tem um quebra-molas ali, por isso que a fila fica ainda mais lenta e o motorista precisa passar aqui com cuidado redobrado. Nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás, a PRF diz que o fluxo deve aumentar em torno de 50% hoje e também amanhã, pelo menos na parte da manhã que é quando as pessoas decidem voltar pra casa. A PRF ainda não divulgou um balanço oficial e final da Operação Carnaval, mas um pré-balanço que leva em consideração sexta, sábado e domingo, traz pra nós dados importantes e preocupantes, viu. Nesses dias foram registradas cinco mortes nas rodovias federais, é considerado portanto um feriado mais violento do que aquele de 2021 e um outro dado que preocupa, 159 motoristas flagrados dirigindo bêbados, uma situação que coloca em risco a própria vida e a vida de outros motoristas. Os nossos colegas Wesley Almeida e Onofre Arantes de Rio Verde prepararam pra gente uma matéria mostrando como é que tá essa volta pra casa nesse feriado de carnaval. Vamos acompanhar. No início da tarde, o movimento na BR-060 em Rio Verde já ficou mais intenso. No meio desse vai e vem, tava Sara, voltando de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, onde passou o feriado de carnaval. São ao todo nove horas na estrada até chegar a Goiânia, onde ela mora. Eu até optei por voltar hoje mais cedo, justamente pra pegar um trânsito mais tranquilo e hoje realmente tá um pouco mais tranquila. Mesma tática do Júlio. Tranquilo o movimento, eu vim bem cedinho, mas tava bem tranquila até agora. Apesar de alguns motoristas estarem considerando o movimento nas rodovias federais mais tranquilo, o balanço parcial da Polícia Rodoviária Federal não é nada animador. Esse feriado de carnaval, antes mesmo de terminar, já é considerado mais violento do que o feriado de carnaval do ano passado. Na sexta, sábado e domingo, foram registradas cinco mortes. 159 motoristas foram multados porque dirigiam bêbados. 140 multas porque as pessoas não estavam usando o cinto de segurança. E 23 multas por usar o celular enquanto dirigiam. Nos mesmos dias do ano passado, a quantidade de mortos e multados pelas mesmas infrações era bem menor. E não foi por falta de fiscalização. Nos últimos dias, esse sinal de parada dos policiais aos motoristas tem se repetido centenas de vezes. A Polícia Rodoviária Federal fiscaliza e direciona a sua fiscalização para coibir essas infrações que estão relacionadas aos acidentes graves. A fiscalização acontece em todo o estado. Na GO 330, na saída de três ranchos, muita gente preferiu sair mais cedo. O fluxo de carros aumentou muito nas primeiras horas do dia. Na BR-050, que liga Brasília a São Paulo, o movimento também foi intenso. Já na BR-040, em Lusiânia, o fluxo estava bem mais tranquilo no começo da tarde. Situação parecida com a da BR-153, no trecho que faz divisa com Minas Gerais. A portaria, que proibia a circulação de veículos pesados em rodovias federais de pistas simples, foi suspensa ontem à noite. Com todos os veículos na estrada, a PRF estima que até amanhã o movimento aumente em até 40% nas rodovias federais. O que vai exigir ainda mais cuidado do motorista na hora de pegar a estrada. Que ele respeite a legislação, que ele colabore com a Polícia Rodoviária Federal, não cometendo infrações, tendo tranquilidade, respeito ao próximo, para que a gente possa ter um feriado mais tranquilo, pelo menos, nesse retorno.